Música Grande Tu és, ó Pai, em lealdade És sempre o mesmo, jamais mudarás És compassivo, infinito e bondade Como Tu és, assim sempre serás Santo e Supremo és, Deus da verdade Sobre Teus filhos está Teu favor E vencerás Tua fidelidade Glória e louvor a Ti, ó Criador Quanto elevado, ó Deus, Teu pensamento Em Tuas obras agrandeçarei Reges a terra, ó Pai, em lealdade Tudo enaltece Teu grande poder Santo e Supremo és, Deus da verdade Sobre Teus filhos está Teu favor E vencerás Tua fidelidade Glória e louvor a Ti, ó Criador Só em Ti, ó Criador Só em Ti há perdão Para o pecado E vencerás Tua, ó Criador Que guiarás Tua, ó Criador Que guiarás Tua, ó Criador Que guiará até a perfeição Santo e Supremo é, ó Criador Santo e Supremo és, Deus da verdade Que guiará até a perfeição Solo a while We will be able to send us, ó Criador Que guiarás Tua, ó Criador O pecado O pecado Apenas priv venue